Música Muito bem, a partir de agora, nós falamos aqui, direto da cidade de Mojimirim, mais precisamente da Associação Comercial e Industrial do Município, para acompanharmos com vocês o evento oficial de lançamento do Parque Cidade, o mais novo bairro planejado do município, que chega com grandes diferenciais em mais de 1 milhão de metros quadrados. Se liguem aí, que há uma dica legal para vocês. Música Começamos então nosso passeio Manhã de Festa, Manhã de Lançamento Oficial do Parque Cidade, o mais novo bairro planejado da cidade de Mojimirim. Recebemos com grande alegria Gonzaga que está aqui, Luiz Gonzaga, Zagonzaga e Associados, que já tem 30 anos de história nesse segmento e que olha um empreendimento como esse, mas como uma grande oportunidade para muita gente que busca o primeiro imóvel e busca qualidade de vida, que é o perfil do empreendimento. Primeiro eu queria agradecer você pela oportunidade de estar aqui, seu público que está nos vendo aí de casa, né? Momento muito especial para a gente aqui na cidade de Mojimirim. Estamos indo para o terceiro projeto em menos de um ano aqui na cidade, que nos recebeu muito bem. Dentro das 19 cidades que a gente está na região metropolitana de Campinas atuando, eu acho que Mojimirim nos abraçou de uma forma incrível, tá? Mas Mojimirim vem passando por uma transformação, podemos falar assim, né? Sim, Mojimirim hoje ela está ascendendo no cenário imobiliário regional, né? A proximidade dela com Campinas, a qualidade de vida, escolas de padrão internacional, grandes redes do supermercado, emprego em abundância, tem atraído cada vez mais gente para a cidade, né? E uma das coisas que chama a atenção em Mojimirim e nessas cidades ao redor aqui, enfim, é justamente a qualidade de vida e o custo de vida, que é muito mais baixo do que grandes centros, né? Sim, sim, você pega, é curioso, a gente está fazendo projetos aqui para a classe alta, alta e a gente veio com o Parque Cidade, que é um novo bairro planejado aqui na cidade de Mojimirim, que se assemelha muito ao nosso Parque Prado lá em Campinas, tá? As pessoas estão tendo acesso a um novo bairro, uma nova região, com tudo novo, a gente está trazendo esse desenvolvimento para a cidade com acesso às principais rodovias. Daqui você vai fácil, o Circuito das Águas, Itapira, e você vai com acesso fácil, a Limeira, Piracicaba, Campinas, o Shopping Dom Pedro daqui, eu acho que dá 35 minutos o nosso empreendimento. Eu acho que é isso que é o grande lance, você tem um empreendimento como esse, bairro planejado normalmente, ele tem um poder de valorização muito alto. Isso chama a atenção de muita gente da região, né? Sim, a gente tem percebido aqui em Mojimirim que já o índice de criminalidade é muito baixo perante algumas cidades que a gente está acostumando e algumas que a gente trabalhou ali na periferia de São Paulo. E o que ocorre? As pessoas querem morar, se você vê a tendência hoje do mercado, todo mundo quer lote em bairro sem pagar condomínio, mas com segurança. Então esse produto nosso tem uma entrada só e tem diferenciais exclusivos, todo ele é monitorado por câmera integrado à Guarda Municipal de Mojimirim. Segurança, lazer completo, tudo isso que pode ser no seu primeiro imóvel, né? Sim, e você pega um exemplo, só voltando ao custo, você faz o seguro aqui em Mojimirim, é um valor. Você faz em determinada região de Campinas, é um outro valor. Então são pequenas coisas que vão atraindo a pessoa para essa cidade tão especial, tão tranquila, que é Mojimirim. Hoje aqui nós estamos na Associação Comercial Industrial de Mojimirim. Quem que estão aqui? Quem são as pessoas que estão aqui? E são de 16 cidades da região. Sim, como eu te disse, esse produto como os outros que a gente vendeu, que é o Avenida Garden, foi um grande sucesso, é um produto de 600 unidades. A gente lançou o Boganville Beach Light. Foi um sucesso. Foi, a gente foi muito feliz e eu confesso que foi ali na época da eleição, a gente não estava preparado e nós vendemos 375 lotes em 6 horas. Foi fantástico. Então hoje a gente percebeu que está atraindo gente de todas as cidades da região. Campinas tem comprado aqui, Itapira, Lindóia, tá? Vendemos para Poços de Caldas, Limeira, Aguaí, Valinhos, Vinhedo, Indaiatuba. Então as pessoas estão vindo de toda a região porque perceberam os corretores, as imobiliárias e os empreendedores que estão aqui hoje, perceberam esse novo nicho que está surgindo de mercado na região. Vamos passar algumas características? São 1 milhão de metros quadrados. O grupo Urbis, junto com a PH e a companhia do Palit, que é uma grande indústria aqui, é um consórcio de empreendedores, tá? A gente tem um total de 2.700 lotes nesta primeira fase, tá? E nós vamos ter mais a parte de incorporação e de casa que dão mais 1.500 casas. Entre incorporação, apartamentos no Minha Casa Minha Vida e casas também no Minha Casa Minha Vida. Então, a partir de... Futuramente. Aliás, a partir de agora, quem se interessar em conhecer mais do Parque Cidade, enfim, qual que é o primeiro caminho? É entrar nas nossas redes sociais, tá? No parquecidade.com.br e procurar um corretor ou uma imobiliária da sua confiança que esteja credenciado ao produto. Está dada a dica, Parque Cidade, o mais novo bairro planejado da cidade de Mojimirim, que atende não Mojimirim, mas uma região inteira. Uma região toda. É uma alegria muito grande fazer parte desse projeto. Tem um masterplan, vão ser mais de 460 milhões de investimentos nesses cinco anos. Nós estamos muito contentes com esse sucesso que está sendo a abertura aqui do empreendimento. Vai transformar Mojimirim. E você, ocupado, também. Gonzaga, obrigado pelo convite. Você também está aqui. E você também está aqui presente, trazendo todo o teu público para o projeto. Parque Cidade. Marque Cidade, manhã de festa, manhã de lançamento desse grande bairro planejado na cidade de Mojimirim. Bruno Vômer está aqui, da Urbis, desenvolvimento urbano, parceiro desse grande lançamento. E é sempre muito legal você ver Mojimirim, a região toda se movimentando em torno de um projeto gigantesco como esse. É a primeira vez que a cidade ganha em um bairro planejado. Já tem um bom tempo que a gente vem estudando isso. E assim, eu acho que o mercado imobiliário precisa ser mais inovador, precisa ser mais dinâmico. Então, agora aí a gente trouxe uma exclusividade para a região, esse bairro totalmente planejado. Pensando aí no bem-estar da população, parte de mobilidade, enfim, em vários atrativos. Segurança. Segurança principal, a gente está pensando aí em colocar talvez uma muralha eletrônica para a gente já ter... É um bairro aberto que a pessoa se sente mais à vontade, né? Porque muitas pessoas não gostam do empreendimento fechado, né? Então a gente está tentando aí atingir todo o gosto para todos os públicos, né? Parque Cidade. Anotou aí, não? Grupo Companhia do Palete chegando. Luiz Piscinati está aqui, parceiro desse grande lançamento, grande empreendimento. Aliás, é bom ver Mojimirim movimentado, todo mundo aqui hoje reunido, enfim, grande projeto. E vai oferecer uma oportunidade para muita gente, uma oportunidade diferente, né? A gente da Companhia do Palete já tem esse perfil de ajudar as pessoas. Nós estamos há 30 anos no mercado fazendo palete de madeira, armazém gerais, gestão ambiental. Um grande sucesso. Grandes sucessos. E também aí agora entramos na área do empreendimento imobiliário. E aí achamos esse segmento, achamos, começamos agora esse segmento. Gostamos muito dessa linha. E assim, agora estamos esperando que seja um lançamento maravilhoso. Que a gente tenha uma proporção que continue fazendo outros e outros negócios. Fechando então o nosso passeio, manhã de festa, manhã de lançamento do Parque Cidade. O mais novo bairro planejado da cidade de Mojimirim. Tem toda a região reunida aqui, isso é muito legal. O Paulo Henrique está aqui, que eu recebo com muito carinho. Por quê? Porque ele tem a PH, empreendimentos imobiliários. Então, quantos anos já de história a empresa? 15 anos. 15 anos. Tem 15 anos. Ele acompanhou de perto essa transformação da cidade que ela vem passando, principalmente agora, nesse momento agora. Sim, inclusive após a pandemia, né? Esse é o primeiro empreendimento. É o primeiro bairro planejado, na verdade, de Mojimirim. Eu sou nascido e crescido aqui em Mojimirim. Então, a gente entende um pouco das necessidades da cidade. A região onde... Conhece a cara do cliente. Sim, sim. A região hoje, lá onde está acontecendo esse empreendimento, é a região mais populosa da cidade. Mora em torno de 40 mil pessoas. E ela ficou estrangulada, né? Todo o acesso para aquela região, ela acaba na nossa área. Era uma área que ela ficou durante muito tempo em questão de inventário familiar, alguma coisa. Nossa cidade cresceu em volta da área. E essa área, ela impedia a continuação da cidade, os acessos à rodovia. O desenvolvimento. O desenvolvimento da cidade. E a gente, graças a Deus, com muito trabalho aí, a equipe está com a gente há 10 anos. A gente conseguiu viabilizar esse projeto, que vai ser um projeto maravilhoso para a cidade. Está dado o recado, Parque Cidade, o mais novo bairro planejado da cidade de Mojimirim. Toda a região aqui está convidada a conhecer e visitar. O estande de vendas vai ficar onde? Vamos fazer a parte comercial agora. Vai ficar na Expedito Quartieri, que é a avenida que liga a cidade ao empreendimento, né? É uma avenida super conhecida. Na verdade, é a única via arterial hoje que liga a cidade à Zona Leste. Agora, com o empreendimento, terão novas vias nas diretrizes, que vão acessar pela rodovia e tudo. Mas até ficar pronto, vai ser pela Expedito Quartieri. Parabéns e boa sorte. PH! Mojimirim se transformando, Parque Cidade. Mídias sociais, você procura lá, Parque Cidade. Tem um site, vem aqui visitar pessoalmente. Dica legal pra vocês.